Agora vamos falar de pecuária, notícias da pecuária com o meu amigo Sérgio Braga, no Arda. Você viu aí, né, Sérgio, o João Guilherme? O que você pegou? Nada! Sinceridade, né? Não é conversa de pescador, não, que geralmente o pescador fala, peguei um peixão desse tamanho, né? Nada! Assim, é maior que a risca. Nós pegamos por aqui, os peixinhos. Mas é muito bom, né? Não tem preço isso, é companhia aqui do Filho na pescaria, né? Isso é fantástico, né, João Batista? Fantástico. E a pecuária, hein? Conversar mais, conversar mais. É, não vão muito bem, não, pelo contrário, a isca está maior do que o resultado dessa pescaria na pecuária, né, João Batista? Porque os custos estão aí, é lógico, vão diminuir um pouquinho, mas os resultados já desse mês de março nas exportações mostram que já teve um impacto muito grande da retenção, né, dos embarques de carne bovina para a China e isso mostra também que houve uma redução nos preços. Em comparação ao mês de março do ano passado até agora, a média diária caiu 10,40%, 10,14%. No acumulado desse ano já representa uma redução de pouco mais de 17% por causa do efeito China e o caso atípico da encefalopatia esponja de forma bovina atípica lá no Pará e a redução aí do preço também que vem sendo registrado nas exportações. Espera-se que, o quanto antes, voltemos a exportar carne bovina para a China. Os preços no mercado futuro estão ali, um dia sobem, outro dia descem, mas mostram firmeza no mercado físico. O mercado futuro está ali na gangorra e é o que a gente vai ver agora, o Davi da Luz vai colocar para que a gente possa observar na tela, aí estão as cotações do mercado futuro, nesse momento alta em todas as posições, R$ 286,20 no março, R$ 0,95 de alta, abril R$ 298,10 alta de 0,54%, maio R$ 295,40, 0,72 de alta, e o janeiro, aliás o junho, janeiro ainda lá no ano que vem, junho R$ 292,80 alta de 0,27. O indicador R$ 279,65 permanece sempre na mesma faixa, já que as indicações, os preços aqui em São Paulo, a referência só subiu um pouquinho, mas os negócios estão travados. João Batista, o mercado físico, na apuração feita pela Scott Consultoria, só para se ter uma ideia, de 32 praças pesquisadas, 3 subiram, 3 caíram, a referência em São Paulo ontem subiu para R$ 274,00 à vista, R$ 276,00. No apraço, Goiânia, R$ 242,50 à vista, R$ 244,50 no apraço. Campo Grande, R$ 261,00 à vista, R$ 263,00 no apraço. Sul de Minas, aliás, Sul da Bahia, R$ 244,50 à vista, R$ 246,50 no apraço. O mercado está buscando aí um caminho e está encontrando preços mais firmes em boa parte das praças pecuárias. Ou seja, o que a gente vê de evolução de um dia e queda no outro, equilibra. E mesmo sem a China, a gente tem aí os preços firmes. E com a chegada na China, vai melhorar, sem dúvida nenhuma. Mas tem um fator, vem mesmo no gancho, João. E na soja, o novembro, 12 e 80, hein? E o pessoal insiste em não fazer réde. Os americanos não reclamam disso, porque estão todos radiados. Só nós que estamos pagando o pato, entregando a nossa mais-valia. A mesma coisa que se a ver na pecuária. No dia que os pecuaristas fizerem réde, no caso do Brasil, que é em reais, tem que fazer na B3, precisa de intermediário. Mas tem que dizer o que quer, aí fica mais barato. Aí os preços estão travados, você vai ver. Nós vamos ficar desnecessários. A gente só vai mostrar os preços e tal. Não vai ter aquele frisson, ai, meu Deus, está subindo. Pode subir, pode cair, está travado. Essa tem que ser a nossa máxima, viu, Sérgio Braga? Um dia nós vamos chegar lá. E falando nisso. Só para poder finalizar, João Batista. Hoje, ontem, a Organização Mundial de Saúde Animal recebeu uma notificação do Reino Unido sobre um caso atípico, também já foi confirmado, descartado rapidamente, sobre um caso atípico de mal da vaca louca por uma vaca, uma fêmea, de 17 anos, João Batista. Resolveram rapidinho, está tudo certo. E o Reino Unido foi considerado aí com risco zero, né? Seguindo o protocolo sanitário, praticamente nada que impeça o Reino Unido de produzir carne bovina. E lá, rapidinho, resolveu. Aqui no Brasil está prolongando essa história. Não sabe-se até quando, João. E antes de encerrar, uma manchete preocupante para os produtores frente do Mato Grosso do Sul. Em visita à aldeia Paraná, a presidente do STF, Rosa Weber, disse que marcará a retomada do julgamento sobre o marco temporal ainda nesse semestre. Meu Deus. Esse pessoal gosta de um conflito, hein? Ok. Atenção aos problemas. Tá bom.